Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Temos atualizações sobre a negociação do Flamengo para contratar o Meia Claudinho junto ao Zenit. Tem gente dizendo que o Flamengo botaria o Lohan nessa negociação. Será que é verdade? Nós vamos comentar essa situação, vamos trazer todas as atualizações. Tem renovação de contrato no Flamengo importante de um jogador que está na mira de clube inglês. Será que é uma renovação para ficar ou para ser vendido? A gente vai contar já já. E tem também o Vasco, rapaz, contratando o jogador com cláusula anti-Flamengo. Que se o Flamengo contratar o jogador, o Flamengo tem que pagar uma multa milionária ao Vasco da Gama. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, não é fake news. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes... Ah sim, eu estou com a mesma camisa do vídeo de ontem. Sim, eu sou desses. Eu usei a camisa uma vez, não sujou, continuou cheirosa. Estou usando novamente porque ela é bonita e estilosa, como vocês podem ver. Ainda me deixou mais elegante. Mas não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e ajude o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais quanto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Beleza? Vamos para as informações. Trouxe uma informação super importante de mercado da bola. Você lembra do Vinícius Souza? O Vinicão cria das categorias de base do Flamengo, que está atualmente no futebol inglês? Pois é. Atualmente ele defende o Sheffield United, clube que caiu de divisão, ou seja, foi rebaixado na Premier League. E ele entrou na mira de um clube inglês também, que já tem Rodrigo Muniz e Andrés Pereira, jogadores que passaram pelo Flamengo recentemente. Pois é, dei uma boa dica. É o Fulham. O Fulham fez uma proposta ao Sheffield United de 18 milhões de euros. Galera, isso é muita grana. Muita grana. 18 milhões de euros num volante de 25 anos. Ele está em alta. E tem um detalhe. A oferta foi recusada pelo Sheffield United, mesmo esse clube querendo negociar o Vinicão, porque ele tem um alto salário. E eles querem negociar o Vinicão por conta disso, porque eles caíram de divisão. Ou seja, tem que diminuir o custo na folha salarial. E aí eles estão pedindo muito mais grana, cerca de 30 milhões de euros. O que eu sei é, a negociação continua. Juliano Bertolucci, empresário do atleta, que está intermediando essa situação. Muitos acham... Por que eu estou falando disso? Porque muitos acham que o Flamengo ainda é dono de 40% dos direitos econômicos desse atleta. Não procede. Isso é fake news. O Flamengo, entre aspas, vendeu os 40% quando ele foi vendido pelo Grupo City. Ele estava no Lomel lá da Bélgica. Ele foi vendido pelo Grupo City a esse clube inglês, o Sheffield United. Na ocasião, o Flamengo recebeu 40% do valor da transação. Mas o Flamengo teria direito ao mecanismo de solidariedade, pelo que eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo. E ele me passou de 2% a 2,5%. Em torno desse percentual aí. Então, o Flamengo, de olho. 18 milhões de euros, faz a conta aí. 2,5% desse valor. Cara, é um valor na conta do Flamengo. Um valor bom. Vamos mudar de assunto agora, porque vamos falar de Vasco e Flamengo. Sabe por quê? Segundo o GE, o contrato de Felipe Coutinho com o Vasco tem uma peculiaridade. O clube incluiu uma cláusula que visa dificultar qualquer investida do maior rival do jogador. contratado por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra. É isso mesmo. Caso o Flamengo, que já demonstrou interesse em Coutinho, segundo o GE, queira contratar o Meia, terá que pagar uma multa de 100 milhões de reais para o Vasco da Gama. O responsável pela parte jurídica do negócio foi Alain Belanciano, advogado do Direito Desportivo e presidente da Assembleia Geral do Vasco. Foi ele quem fez constar a cláusula. Alain conduziu a negociação ao lado do presidente Pedrinho. Não houve nada entre Flamengo e Coutinho recentemente. E o Meia já deixou claro muitas vezes que se voltasse ao Brasil, seria para jogar no Vasco. Compromisso que ele cumpriu ao assinar contrato de uma temporada com o clube que o revelou. Gente, isso aqui, na boa, dá para ver nitidamente que foi um vascaíno que fez o contrato. Isso apequena o Vasco da Gama. O clube Vasco da Gama se apequena em relação a isso aqui. Que Deus o tenha, mas se fosse o Eurico Miranda eu ia até entender. Mas para que uma cláusula dessa? O Flamengo não vai tentar o Felipe Coutinho, gente. E nem agora e nem depois. Porque sabe que o Coutinho jamais jogaria no Flamengo. A verdade é essa. Vamos falar de renovação de contrato? Porque na mira de clubes aí da Inglaterra, o lateral Wesley renovou o contrato com o Flamengo, tá? O vínculo que iria até o fim de 2025 foi estendido até 2028. E com uma boa multa recisória. Bilionária, diria eu. 200 milhões de euros. Isso dá mais de 1 bilhão de reais na cotação atual. Gente, obviamente ninguém vai pagar isso a Flamengo para contratar o Wesley. Mas, lembrando que o Flamengo é dono de 70% dos direitos econômicos dele. O restante é dividido empresário, clube que o revelou, enfim. O Flamengo é dono de 70%. Renovou, é sinal que não vai sair. Não. A gente já viu vários casos de renovar para poder ser vendido. O que eu sei é, se chegar o valor que o Flamengo pediu de 15 milhões de euros, o Flamengo vende na hora. Sobretudo porque o Varela já está retornando. Tem jogo sábado, pela Copa América, disputa de terceiro lugar, Uruguai e Canadá. Depois o Varela retorna. Se eles subirem a proposta para 15 milhões de euros, o Flamengo vende na hora. E aí o Flamengo, obviamente, ia negociar para ficar com um percentual maior dos 70% que já tem direito. Vamos falar agora de Claudinho, que eu sei que vocês estão ansiosos por isso. Vamos lá. A imprensa russa agora está noticiando aquilo que a gente veio falando há muito tempo aqui no canal, que Zenit e Flamengo estão bastante próximos de concluir a negociação para o Claudinho. A primeira proposta do Flamengo foi de 15 milhões de euros. O Zenit fixou o preço em 20 milhões de euros, mas os clubes estão perto de fechar o negócio em 18 milhões de euros, mais preferência de compra de Lohan. O Zenit está finalizando a compra de Maxingluskov para liberar Claudinho. Vamos lá. Disso tudo aí que a imprensa russa soltou, a única novidade seria a preferência de compra de Lohan envolvida nessa situação. E eu fui apurar junto ao Flamengo. E o que foi me dito com todas as letras é não proceder. Procede que estamos avançando bem, procede que estamos confiantes na negociação, procede que a gente acha que pode conseguir fazer a contratação nessa janela de transferência. Procede isso tudo. A pessoa não confirmou o valor porque eles não falam de valor. Isso é uma apuração minha. Eu, no caso, o Vene Casagrande, estou informando para vocês que o Flamengo fez uma proposta de cerca de 18 milhões de euros. Dá mais de 100 milhões de reais atualmente. Isso tudo procede. O fato de botar a preferência de compra de Lohan, isso não procede. Até porque teria que ter autorização dos empresários do Lohan também para essa situação ser proposta ao Zenit, por exemplo. Então, o que a gente sabe até o momento dessa negociação? Vamos lá. Flamengo e Zenit estão conversando já há muito tempo. Flamengo tem o ok do Claudinho, já tem um acordo salarial e prazo de contrato com o Claudinho. O técnico do Zenit admitiu, em entrevista coletiva, que o Claudinho pode sair a qualquer momento que os clubes estão conversando. O técnico admitiu, isso nunca aconteceu. O técnico do Zenit falar abertamente que o Claudinho pode sair do Zenit. Porque em outras ocasiões, quando o Flamengo tentou a contratação, o técnico sempre falava, não, não vai sair. É um jogador que a gente quer ter. Agora, o discurso já mudou. Tanto é que eu informei isso para vocês. O Claudinho está treinando normalmente, jogando amistoso, jogo treino, enfim. Ele está seguindo, é um cara super profissional. Ele não vai brigar com o Zenit. Brigar que eu digo assim, ah, eu não vou entrar em campo porque eu quero ir para o Flamengo. Ele não vai fazer isso. O Claudinho é um cara extremamente profissional. E ele tem uma gratidão absurda pelo Zenit. Ele quer voltar ao futebol brasileiro por entender que ele já fez tudo que ele poderia fazer atuando no futebol russo, tendo em vista que, por conta da situação da Rússia, eles não podem jogar Champions League, eles não podem fazer negociação com o clube europeu, ou melhor, nenhum clube europeu vai querer fazer negócio com o Zenit, que é um clube russo nesse momento. Então, entre aspas, ele está esquecido lá, jogando numa bolha. E ele quer voltar para ter visibilidade. Ele sabe que no Flamengo, além de visibilidade, ele vai brigar por título, vai ter estrutura, vai ter salário em dia, um bom salário nível Europa. Tanto é que, recentemente, Fabrício Bruno recusou uma proposta do Ash Ham. Por que vocês acham que ele recusou? Porque ele ama o Flamengo? Também. Mas porque o salário dele aqui é muito bom também. É nível Europa. Então, o Flamengo está otimista na contratação do Claudinho, mas essa pessoa da diretoria do Flamengo até me disse, ó, se tratando de clube russo, irmão, eu só comemoro depois que assino. Estamos confiantes? Sim, mas é clube russo. Clube russo é enjoado demais de negociar. Flamengo, por exemplo, na época do Vitinho, em 2018, eu acompanhei de perto. Nossa senhora, foi uma queda de braço absurdo. No fim das contas, o Flamengo conseguiu. A ver agora se o Claudinho vem. E para mim seria uma baita contratação. Valeu, galera. Agora partiu, que tem jogo do Flamengo daqui a pouco. Um abraço, tamo junto e fui!